Liga se quiser te chamou Teu beijo me é droga favorita Liga se quiser te calou Teu braço me é droga favorita Onde for de eu vou Se voar de eu vou contigo Onde está de eu vou Se voar de eu vou contigo Se voar de eu vou Contigo Se voar de eu vou Contigo Onde está de eu vou Se voar de eu vou Contigo Se voar de eu vou Contigo Onde está de eu vou 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 te dar Onde está de eu vou Onde está de eu Vou te dar Do braço é minha droga favorita Liga se quiser descalou Do braço é minha droga favorita Pra onde for de eu vou Se voar de eu vou Contigo Se voar de eu vou Contigo Onde está de eu vou Se voar de eu vou Contigo Se voar de eu vou Contigo Onde está de eu vou Liga se quiser Onde está de eu vou 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 Beata, beata, beata Olhe dessa Olhe dessa Vi vai sacrificar Tchau, tchau Tchau, tchau